cobriram tudo com uma espessa camada de massa. Os moradores da Redondeza saquearam tudo cobriram tudo com uma espessa camada de massa. Os moradores da Redondeza saquearam tudo cobriram tudo com uma espessa camada de massa. Os moradores da Redondeza saquearam tudo cobriram tudo com uma espessa camada de massa. Os moradores da Redondeza saquearam tudo Quero ver os inimigos de uma espécie chamada de vida. Quero ver os inimigos de uma espécie chamada de vida. Quero ver os inimigos de uma espécie.